As forças curdas passaram ao contra-ataque em Kobani, no norte da Síria. As unidades de defesa populares conseguiram avançar no terreno após a intensificação dos raids aéreos por parte da coligação internacional contra os combatentes do Estado Islâmico. Ao reforço dos bombardeamentos soma-se uma maior eficácia, fruto da coordenação, até há bem pouco tempo, inexistente entre as forças curdas e os Estados Unidos. A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano já confirmou que Washington está a negociar diretamente com o Partido Curdo da União Democrática desde o fim de semana passado. O encontro com responsáveis do Partido Político Sírio-Curdo, ligado às milícias que defendem a cidade de Kobani, sitiada há cerca de um mês, ocorreu em Paris. A troca de informações está a traduzir-se numa maior eficácia dos ataques, se ainda os extremistas terão sido mortos ao longo dos últimos dias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.